Nos próximos capítulos de Minha Fortuna é Te Amar, o Adriano leva um tiro para salvar a Natália. Tudo acontece quando o Adriano tem a ideia de fazer algo para prejudicar o Vicente e a Natália, mandando fechar o seu negócio em casa e prejudicando a loja do Vicente. Mas a Natália, que é uma mulher determinada, não desiste e continua fazendo os seus pratos na cozinha de casa. Então ele contrata o Simba para assaltar a Natália e o Vicente e ele aparecer como herói. O Vicente e a Natália estarão voltando do mercado com as compras para preparar os pedidos de urgência. Estarão voltando a pé pelo parque e serão rendidos pelos bandidos. O Vicente pede para os bandidos acalmarem, mas ganham a cacetada na cabeça e desmaia. O Simba pega a Natália. O Adriano aparece e pede para deixar ela em paz, mas ganha um tiro no ombro e cai. Os bandidos fogem. A Natália, desesperada, corre de um lado para o outro, pedindo ajuda para chamar a ambulância. O Adriano, fingindo estar mais ruim do que realmente está, chama por Natália. O Vicente acorda e vê a Natália gritando desesperada por Adriano. A ambulância chega. O Adriano, que levou o tiro, é levado para o hospital. A Natália fala que vai com ele, mas o Vicente fala que pode deixar que ele vai junto. Ela tem que terminar os pedidos. No hospital, já na sala de observação, o Adriano pergunta o que Vicente está fazendo lá. E ele diz que está acompanhando. Ele pergunta pela Natália e diz que a Natália não se importou com ele. O cretino diz para Vicente que ele levou uma bala por Natália e ele não fez nada para defendê-la. O Vicente diz que ele tentou defendê-la, mas logo levou uma cacetada e desmaiou. E por ela, ele daria a própria vida. Se fazendo de bonzinho, ele oferece ajuda para o Vicente em sua loja que foi roubada. Mas o Vicente diz que para ele não quer dever nada. O Vicente vai embora e deixa Adriano lá. Natália avisa para suas filhas que o Adriano levou um tiro e está no hospital. A Andréia, desesperada, corre para lá, para paparicar o pai. A Regina também fica triste, mas diz que como ele está estável e a Andréia já foi para lá, vai visitá-lo depois e vai ajudar sua mãe nos pedidos. Mas o que ninguém sabe é que isso tudo não passou de armações do próprio Adriano. É que não fique aqui. E aí E aí E aí E aí